Bem-vindos ao B de Barbárie, já vim falar com vocês sobre 5 livros de contos latino-americanos que eu quero muito ler. Eu tava conversando recentemente com um amigo meu, Rafa Otati, do arrobelrafalite lá no Instagram, e a gente tava falando sobre autores latinos de modo geral, e ele tava comentando comigo sobre algumas percepções que o Cortázar, o Julio Cortázar, autor do clássico Jogo da Amarelinha, tinha sobre como os contos latino-americanos funcionam, e ele disse que o conto latino-americano e não o romance é o que realmente representa culturalmente, que tem uma força cultural e regional, ele me indicou um livro pra poder aprofundar mais sobre isso, e quando eu leio, com certeza, eu vou trazer pra vocês aqui as percepções do Cortázar, mas eu também comecei a refletir, a partir dessa conversa que eu tava tendo com o Rafa, sobre como eu tenho consumido contos. Durante toda a minha vida, eu fui, e eu acho que a maior parte das pessoas que não pensa em fazer uma mudança nesse sentido, uma leitora de romances. Esse ano, eu decidi ler mais contos, e não porque eu quisesse diversificar exatamente, mas eu acho que eu tive algumas experiências pontuais muito boas com contos, e aí não sem ser coincidência de latino-americanas como a Mariana Henriquez e a Silvina Ocampo, e aí eu fui tentando buscar mais essas referências, e acabou se tornando uma leitura... Acho que não chega a ser o tipo de livro que eu mais li, o gênero literário que eu mais li em 2020, eu ainda vou fazer o vídeo de balanços, provavelmente em janeiro, né, depois de ter fechado o ano, mas foi um gênero que pra mim cresceu muito durante esse ano, e que eu pouco falo disso diretamente. Como tem muitos livros de contos resenhados aqui no canal, se vocês tiverem interesse que eu faça uma lista de livros já lidos, por favor, comentem aqui, que eu terei o maior prazer de fazer, e aí vocês podem sugerir também categorias dentro disso, né, então livros de contos escritos por mulheres, livros de contos latino-americanos, livros de contos que tratem disso, que tratem daquilo, e aí as ideias ali a gente faz o brainstorming e traz pro canal. Eu queria começar com dois livros de contos que eu ganhei de amigos, né, e gostaria de ler, não só porque ganhei, mas porque também são dois livros que eu já queria ler há muito tempo. A primeira, e aí vocês vão falar que eu tô roubando, porque sempre que eu falo latinos, eu incluo sim os brasileiros, mas geralmente a gente tá falando de língua espanhola, foi então um presente que eu ganhei de amigo, de amigo secreto, foi um presente que eu ganhei de aniversário da Natasha do Redemoniando, tá estourando aqui no nome do livro, mas esse livro é Antes do Baile Verde, da Lígia Favundes Telles. Quando eu tava no ensino médio, eu li alguns contos desse livro, se não me engano, soltos. A minha professora do ensino médio costumava dar pra gente alguns contos pra gente fazer análise individual. Então eu acho que eu li, por exemplo, Antes do Baile Verde mesmo. Venha ver o pôr do sol, é maravilhoso, eu também li. E eu acho que tem mais um aqui que eu li que eu não tô me lembrando. Ah, Natal na Barca. Natal na Barca eu também li também, é muito incrível. Mas eu nunca li o livro, e é interessante ler os livros de contos e tentar entender de alguma forma o que os une, qual é o fio condutor que une essas narrativas, né? E a Lígia Favundes Telles é uma grande autora da nossa literatura brasileira. Eu arrisco dizer a maior autora viva, e quando eu digo autora, eu não quero dizer entre as mulheres, eu quero dizer entre todos. Ela é a maior figura da literatura viva, e eu só li dela contos esparsos. Aí eu li um que era uma coletâneazinha à parte, que era oito contos de amor, oitinho, os contos de mistério, e li o Antes daquele Estranho Chá. Então tá mais do que na hora de eu ler mais contos da Lígia, e também preciso tomar vergonha na cara e ler os romances dela. Depois eu ganhei do Alisson, lá do Instagram. O Alisson é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas a gente interagiu em vários grupos, em várias lives, e aí eu comprei um livro do Gabriel Garcia Marques, e ele me pediu pra liberar na lista de desejos. Eu não sabia que tinha que fazer isso, mas agora se você entrar na minha lista de desejos, você pode me mandar um presente sem ter que me pedir meu endereço, e sem necessariamente ver meu endereço, o Amazon faz essa ponte aí. E aí o Alisson pediu pra eu liberar essa possibilidade na lista de desejos da Amazon, pra que ele pudesse me mandar um livro. Ele me mandou mais de um, mas a segunda caixinha não chegou no momento em que eu tô gravando esse vídeo. Porém, ele me deu um livro de contos do Gabo, que tem esse título lindo, A Incrível e Triste História, de Cândida Erendira e Sua Avó Desalmada. Ele me disse que aqui tem os dois melhores contos do Gabo. O primeiro é o que dá título à coletânea, e o outro é o Afogado Mais Bonito do Mundo. Esse conto também, o Paulo Lannes, do Lendo Arte, falou muito bem pra mim, então eu tô bastante empolgada, porque eu conheci o Gabo pelos 100 anos de solidão, depois eu acabei lendo o livro dele de discursos, esse eu até resenhei pro canal, mas eu não conheço as narrativas curtas do Gabriel Garcia Marques, e eu acho que é um jeito de voltar a ler o autor e voltar a me encantar por ele. Eu percebi que o Gabo era um autor que eu já tinha gostado muito quando eu li no Ensino Médio, mas que eu acabei não comprando livros dele. É aquele autor que, como Saramago, eu quero ler tudo, mas eu não leio porque eu não tenho a disposição aqui em casa. E agora eu tenho três, Gabriel Garcia Marques, e um dos que eu vou dar prioridade, então, é esse de contos que, inclusive, deixa eu mexer na luz. Eu quero mostrar pra vocês como essa capa é bonita. Eu não tinha reparado, quando eu vi a miniatura na Amazon, o quão bonita ela é. Olha isso, ela é em marrom e azul, cheia de reloginhos. A coisa mais graça do mundo. Agora voltemos com a luz. Depois tem aqui dois livros mandados por editoras e um que eu comprei. O primeiro eu recebi da editora DBA, vai ser meu primeiro livro da editora. Esse livro aqui é um livro de contos do argentino JP Zoe. E eu achei muito bacana, porque esse livro aqui é meio assim, quando a América Latina encontra o Black Mirror, porque ele vai falar dessas relações artificiais, dessa questão com a tecnologia. O nome do livro é só o artificial. Não tinha mencionado isso antes. E aí, olha só aqui atrás, a contracapa. Seja bem-vindo ao universo de JP Zoe, onde o mundo digital alterou nossa consciência e Deus pode estar no chuvisco de uma TV. Em só artificial, somos apresentados a vida no capitalismo afetivo, época na qual não importa a profundidade dos vínculos, apenas a quantidade que conseguimos acumular, como em todas as redes sociais. Ao longo de doze contos, o argentino JP Zoe retrata o delírio da tecnologia, enquanto faz de tudo para nos lembrar do que nos torna humanos. Eu achei essa premissa incrível. E ainda tem um blurb aqui embaixo do Joca Reinersteron, que eu acho que deve ser muito bacana a conversa de literatura contemporânea com ele, latino-americana, porque ele também organizava a coleção Outra Língua, da Roku. Então, ele deve ter uma profundidade, um conhecimento bastante interessante. JP Zoe mistura Vonnegut com Cortázar no Bando Neon Roubado de Pinchon. É a rebelião da literatura contra os algoritmos. Eu achei isso, assim, não é que isso não seja latino-americano, mas eu acho que é uma temática tão pouco abordada na questão latino-americana, principalmente porque a gente costuma ir muito para Gabriel Garcia Marques, Cortázar, Adolfo Pioia Cazares, que viveram nesse universo, que não tinha ainda essa questão da tecnologia tão forte, que ver essa questão sendo debatida por um latino-americano me chamou muito a atenção, me brilhou os olhos, e eu agradeço o envio da DBA para que eu possa fazer a leitura desse livro. O outro livro que eu li, eu já conhecia a escrita da autora pelo seu romance Sistema do Tato, mas eu acho que foi uma unanimidade entre as pessoas que leram os dois livros falarem que, apesar da escrita dela no romance ser massa, ela é muito mais incrível nos contos, e este livro é Impossível Sair da Terra, da Alejandra Costa Magna. Essa autora é uma autora elogiada pelo Bolanho, um expoente da literatura chilena, muito elogiada pelo Eric de Bomoceno, um dos maiores tradutores do espanhol para o português quando se trata de América Latina. Inclusive, é ele que assina essa orelha, e ele confirma essa minha percepção já anterior de que os contos é onde a Costa Magna realmente floresce, apesar de ter bons romances. E eu gostei, sim, do Sistema do Tato, quero trazer os dois para vocês numa única resenha. Talvez esse aqui seja o primeiro que eu leio exatamente por querer trazer essa resenha dupla. E pelo que eu entendi, ela vai manter algumas questões que eu vi no romance, como essa questão de ter um enredo descentralizado. Não existe um objetivo exato que a gente consegue ver o personagem perseguindo, e sim questões de elaboração emocional. E como ela mexe com a linguagem no livro, aqui nos contos, parece ser um fator central. Me disseram que esse livro é uma porrada, mas me disseram que mais porrada ainda é o próximo livro dessa lista, que eu comprei na festa do livro da USP, que é Não Aceite Caramelos de Estranhos, da também chilena Andrea Jeftanovic. Essa autora vai falar de amor de uma forma talvez muito incomum. Ela vai falar de irmãos que têm ciúmes dos irmãos por causa do amor do pai, mas isso de alguma forma culmina em questões que não são sustentadas pela moral que a gente está acostumado. Então, eu vi uma live do canal Mais Literatura, posso deixar aqui para vocês, em que eles falaram com spoiler desse livro, mas eu sempre penso que é meio difícil dar spoiler de conto, né? Eles não falaram aqui que tem questões assim, tipo, pessoas transando enquanto alguém está morrendo, tem, não sei se estupro, mas tem incesto, tem assassinato e crianças assassinando, e tem algumas questões dessas que são deixadas meio em aberto. Então, você fica pensando, será que o personagem é horrível por ter feito isso, ou será que eu sou horrível por estar acreditando que esse é o fim, já que o fim é aberto? E eu fiquei muito curiosa com esse livro. Esse é um livro que, assim, todo mundo, inclusive a Silvia, a editora da Mundarel, falou que, assim, eu vou gostar, então eu estou com altas expectativas para ler esse livro, que faz parte da coleção Nos Outros da História Mundarel. Então, recapitulando, a brasileira Ligia Fagundes Telles, o colombiano Gabriel Garcia Marques, o argentino J.P. Zoe, e as chilenas Alejandra Costa Magna, e Andréa Jeftanovic. Lembrando que se você quiser comprar o livro da Alejandra Costa Magna ou qualquer um da editora Moinhos, vocês têm, como seguidores do Bede Barbari, o desconto usando o hashtag Bede Barbari na área de cupons, vocês ganham 10% de desconto, dão cumulativo com outras promoções. Está sempre aqui no box de descrição, se vocês precisarem se lembrar. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa lista de futuras leituras, e me digam aqui embaixo quais livros de contos vocês já leram e gostaram muito, se apaixonaram e que eu posso gostar também, me indiquem em livros, é sempre bom, e também me digam qual é o próximo livro de contos que vocês vão ler. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela, não se esqueçam de deixar o joinha para ajudar na divulgação do canal, um beijo, e até a próxima. E aí